E aí pessoal, gostou dessa jogada? Quem treina esse ruka sabe a dificuldade que é. Pensando nisso, dá uma olhadinha aí nesse recado. Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, o Marcos Reut, do Point da Sinuca, me convidou para fazer parte desse, eu diria, um evento. O Marcos vai fazer um sorteio de um taco pelo Facebook. Esse taco vai ser feito por mim. E o sorteado vai poder escolher o modelo, eu vou mandar enviar fotos, vai escolher o modelo, peso, medida. Não vai ter nenhum custo, eu vou mandar direto para a casa do sorteado, ok? Para participar dessa promoção, galera, obrigatoriamente tem que curtir e compartilhar o vídeo, beleza? Tamo junto aí, Silas Tacos Artesanais mais uma vez com vocês. Então galera, agora todos vão ter a oportunidade aí de conseguir um taco de goiabão. É só você pegar esse vídeo, compartilhar ele no seu Facebook. Se você está no YouTube, o link do Facebook vai estar aqui embaixo na descrição, é só você abrir ele e ir lá no Facebook, curtir e compartilhar esse vídeo. Que você estará automaticamente concorrendo a esse taco aí, especialmente feito para você. É isso aí galera, e aqui segue algumas fotos do trabalho do Silas. Silas Tacos Artesanais, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor fabricante de taco artesanal do Brasil. O Silas Tacos Artesanais, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor fabricante de taco artesanal do Brasil.